São 3h46 da manhã e a gente tá aqui esperando o nosso Uber, ali tá o solo A gente tá indo pra São Paulo pra participar do Ozzy Day, né? Na verdade participar não, pra gente tocar o Ozzy Day e tá rolando várias coisas E cara, vai ser um fim de semana intenso Eu fiquei pensando muito sobre o que eu poderia falar durante o Ozzy Day E uma das coisas que me veio à cabeça, de primeira mão, é falar sobre criação Nunca foi tão fácil criar, mas mesmo assim muita gente trava Mas o que te ajuda a criar? Estar perto de pessoas que criam e experimentam ajuda muito Todo momento é uma oportunidade de criar Mas isso não vem se você não se colocar em movimento Sempre que eu viajo eu fico com o olhar atento e ligo esse modo criativo Mas mesmo na sua cidade, o que parece simples ou comum Pode se tornar algo diferente Depende de você A gente chegou aqui no espaço do Ozzy Day Estamos aqui num dia antes, né? Pra preparações E cara, acho que vai ficar muito legal O espaço é super bonito E inclusive tem uma vista sensacional aqui No Ozzy Day, eu decidi que eu queria compartilhar minhas referências e a minha experiência como videomaker e criador E um dos pontos mais chave é que cada um de nós tem um meio de criar Seja ele qual for Mas agora se você tá se perguntando E como foi o evento em si? Então dá uma olhada Mas se eu puder deixar um aprendizado Mais um aprendizado pontual pra vocês é Busquem referências de base Sabe? Quer entender um pouco mais sobre narrativa? Estudo de narrativa, literatura, cinema, sabe? O que é gramática do cinema? Às vezes a gente tá muito preocupado com o novo atalho do software E não entende exatamente o que que tá sendo dito Então é importante vocês buscarem isso E isso é um pouco do Maurício acadêmico falando Mas é porque esses dias eu parei pra pensar Que é uma coisa que faz muita diferença pra mim E que realmente me ajuda demais Porque é uma visão que eu nem imaginava Como eu falei, tudo é parte do aprendizado Tudo é uma construção E pra mim, ter estudado isso, ter buscado essas coisas Mesmo que no primeiro momento não conectados ao vídeo, ao audiovisual Foram coisas que hoje me ajudam diretamente na minha produção Então eu queria que vocês começassem a pensar um pouco sobre isso E buscar, cara Tem oportunidade de ir numa exposição na sua cidade? Vá, sabe? Quer ver uma peça de teatro? Cara, iluminação cênica É uma coisa maravilhosa de se ver, de se aprender E, nossa, tem tanta referência que depois a gente pode usar nos nossos vídeos Criar momentos, criar temas Tudo pode ser usado Então, o que a gente tem que buscar Além de produzir, lógico E fazer mais É a gente mesclar esses dois universos Com certeza, todo mundo aqui saiu muito grato por tudo que aconteceu E, como eu, evoluído É uma abertura pra sua visão, pra sua mente Do mercado do audiovisual É uma experiência incrível, porque Além de você ter contato físico com todas as pessoas que você sempre vê dentro da sua casa Que parece que a pessoa tá sentada ali Além de você, de fato, materializar tudo aquilo É uma experiência que vai abrindo sua mente Cada um tem uma sacada pra te dar Te fala uma coisa diferente Que você começa a ver que o mundo é muito maior do que o que você imagina Assim, eu recomendo pra todo mundo O Ozzie Day SP, muito louco Muito... Muito network E tamo junto Meu, curti demais o Ozzie Day Foda Não tem nem o que falar Já participei de um workshop que teve aqui em São Paulo O Ozzie Day superou totalmente minhas expectativas Achei que o workshop tinha superado Mas aqui, sem chance Foi algo muito legal no dia de hoje Sobretudo pela interação A gente trocou experiências com gente que também trabalha Faz as mesmas coisas e também tá em todos os lugares, né Todos os lugares aqui do Brasil Então, vendo essa vivência que cada um tem E também a vivência do pessoal, do Maurício, né Passando todas as coisas que ele sabe pra gente Dividindo ali o conhecimento Então, pra mim foi algo muito grande Eu aprendi bastante Eu cresci como profissional aqui e também como pessoa Então, pra mim, o evento foi ótimo Saiu daqui muito melhor do que eu entrei Cara, muito bom conhecer essa galera aqui Interagir com todo mundo E ter acesso a essa comunidade aqui É muito grande E pelo fato da gente estar ali na nossa bolha Não consegue ver tanta gente assim reunida E cara, é uma experiência espetacular estar aqui Tô muito feliz de ter participado Eu achei o evento incrível Deu pra pegar vários insights Um belo de um gás daqui pra frente Bom demais, cara Tá aqui com todo mundo Fazendo network, conhecendo pessoas Vamos que vamos, bora! Eu vim participar do Walsy Day hoje E achei sensacional Ouvir a experiência dos outros alunos também Só engrandece Porque a gente pode aprender com o vídeo Muito legal Recomendo Participem dos próximos Tá rodeado de pessoas incríveis Que tão fazendo acontecer Produzindo Em busca de conhecimento Cara, foi incrível esse dia Achei que ia aprender um pouco mais do mesmo Mas quebrou todas as minhas expectativas Porque muda realmente a forma que a gente pode pensar Sobre criação de vídeo Sobre criatividade Já é o segundo Walsy Day Fui pra Brasília Vim agora pro São Paulo Cara, fantástica experiência Indico pra quem nunca foi Walsy Day é uma experiência que Pra muita gente vira uma chavezinha E obviamente eu fiz o Experience Que eu acho que é O XP é a mudança na vida de um cara Mesmo pra quem já trabalha na área de vídeo Faz toda a diferença Então assim, vale muito o evento Vale muito a experiência como um todo Pra mim estar aqui hoje Foi como me sentir uma criança na Disney Pude ver todos os amigos Que eu fiz virtualmente, pessoalmente Aprendi muito Compartilhando experiências Pude ajudar E não tenho palavras pra descrever O que é o Walsy Day Se você puder não deixe participar Falou? E não tem nada Aprendi muito E não tem nada Até mesmo Aprendi muito Aprendi muito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri